Sem querer eu cozinhei, vai, grava. O cordoninho está aí nessa bolinha de mato ali por trás. Já veio aqui, já viu nós. Já veio aí, a gente já viu e ela foi para trás dessa bolinha de capim de mameleiro. Olha o chame aí, não chama cordoninho na área. Vendo? Aí, dá só um tapinho. O vermelhinho aprovou. Toma aqui. Ela já está vendo. Ela já está vendo. Ela está em cima aí, ela está nessa bolinha de mato aí. Chame de novo. Está só um tapinho. Está atrás aí. Já tem que ter cuidado com falbar. Tchau. 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 Tchau.